Salve rapaziada, firmão no pipão? É nós mano, tamo junto. Rapaziada, daqui a sequência do vídeo, como fazer pipa gato. Beleza rapaziada? Primeiro vídeo aí foi ensinando a armação, agora eu vou tá ensinando a fazer um corte vazado e tá chapando nessa armação, beleza? O princípio de tudo aqui ó, tá a nossa armação, vocês vai pegar uma folha preta, vai colocar a armação em cima da folha preta e vai recortar ela no esquema aqui ó, um pouquinho maior que a armação, beleza? Vai deixar as bainhas já, tudo no esquema, beleza? Vai cortar ela, o papel preto no formato da armação, aí beleza, vai tirar a armação. Aqui ó, o desenho que eu vou fazer é aquele desenho do gato, da Alice no País das Maravilhas mano, bem simples, não vou nem prender o papel aqui ó. A seda, já tá no esquema aqui ó, desenhadinho, esse desenho aqui você acha no Google, beleza? É o sorriso do gato da Alice no País das Maravilhas, vou vazar já todas as partes aqui, já volto com vocês aí colando, é nóis. Voltando aí rapaziada, vazei todas as partes mano ó, do gato lá da Alice no País das Maravilhas, os olhos e todos os dentes. Precisou nem prender a folha mano, é um desenho bem simples ó, tira o papel aqui ó, ó lá ó, beleza rapaziada? Agora é aquele esquema que eu sempre ensino nos vídeos dos pipa desvazado mano, nos tutorial. Pega o olho ali ó, vai pegar no olho, fazer de azul fluorescente ó, pode ficar da hora. Pega o lápis, risca em volta maior, formar a bainha, formou a bainha? Tira pra fora o papel, corta no risco, volta lá, passa a cola e vem com o papel em cima e cola. O mesmo pro olho, aqui na boca aqui ó, vou pegar o papel branco pra vocês verem. Aqui na boca, pega a folha branca ó, coloca em tudo aqui já ó, ó, cobriu tudo tá vendo? Vai pegar por fora aqui ó, já vai riscar tudo mano, vem riscar dente por dente, já risca tudo, a boca inteira por fora, tá ligado? Riscou tudo por fora, tira pra fora a folha branca, corta no risco, depois vem mano, vem colando. Pra colar essa parte grande, vocês vão fazer aquele esquema que eu ensinei nos vídeos vazados anteriores aí. Vai colando por parte, beleza? Quem acompanha aí tá ligado. É nóis, tamo junto, vou fazer isso aí e já volto com vocês mano. Aí rapazada, pra quem não viu os vídeos anteriores e não sabe como colar a parte grande ó, vocês vão passar cola em todos esses dentes aqui ó, beleza? Antes de isso cortar a folha né mano, um pouquinho maior. Aí vocês vão posicionar ela no esquema e vão colocar uma régua no meio aqui pressionando. A gente vai colar metade e depois colar outra metade. Depois de passar cola em todos os dentes, só encosta ela em cima aqui ó, só deita ela em cima ó. Para, colou essa parte, você vai fazer o mesmo procedimento dessa ó. Pega a régua, cola, passa pra cá, puxa pra cá até onde você colou ó, colou. Passa a cola aqui, depois só volta a folha, beleza? Voltando aí rapazada, o papel ficou pronto mano. Aí que show ó, o zoião do gato aqui ó, florescente, muito louco mano. Traz folha, beleza rapazada? A folha tava meio amassagadinha mano ó, mas mesmo assim ficou show, beleza? Agora nós vamos chapar essa folha aqui na armação pipa gato. Vai pegar, vamos passar cola aqui ó, vamos passar cola nessa vareta ó, de baixo até aqui, até aqui ó. Isso aqui, nessa daqui, até aqui assim, tudo certo? E aí na de cima, beleza? Ficando aí rapazada, posso passar cola ó, na armação toda, só pegar. Aí você pressiona a vareta pra baixo, dá uma esticada aqui ó, beleza? Agora vocês viram, vem no bambu em cima aqui ó, nessa parte de cima. Passa a mão ó, a mão nesse outro bambu aqui ó. Agora vocês pegam rapaziada, vira ao contrário. E essas partes aqui ó, que tiver esses vinquinhos aqui assim ó, a gente vai dar um cortinho com a tesoura. Que é como a gente vai fazer a bainha né ó. Aí agora, é só passar cola na bainha aqui ó, nessas partes de baixo aqui ó, e começar a virar a bainha. Aí começa a virar a bainha, beleza? A parte de baixo aqui também ó, que a gente passa cola e vira a bainha. E vai passar cola aqui e virar a bainha. Essa parte aqui também ó, passa cola e vira a bainha. Essa parte de cima também ó, passa cola e vira a bainha. Essa parte também, passa cola e vira a bainha. Essa parte aqui ó, de dentro ó, passa cola aqui, no bambu um pouco aqui e vira pra dentro. Fechou? Voltando aí, rapaziada O pipa gato ficou pronto, mano Ficou dessa maneira aí, tá vendo, ó Aqui agora, pra fazer o cabresto, vocês vão fazer o seguinte Vocês vão pegar três pedaços de linha Cada uma com mais ou menos um metro e vinte Vão pegar a primeira Vão amarrar aqui, ó Aqui em cima, ó Vocês vão fazer um furinho aqui, ó Na parte de baixo e no outro aqui, ó E vão passar a linha por esse meinho aqui, ó Pelo V, beleza? E vão amarrar, certo? A outra linha Vocês vão pegar, vão dar uma voltinha aqui, ó Na parte de baixo aqui, ó E vão amarrar E a outra linha, o mesmo esquema Vocês vão amarrar aqui, ó Na parte de baixo, beleza? Vocês vão juntar as três, vai ficar dessa maneira aqui, ó Um estirante de três, beleza? Uma lá no meio E uma em cada ponta aqui, ó Essas linhas daqui, ó Daqui até o nó, as duas Daqui até o nó Onde unem as três linhas Tem 60 centímetros, beleza? E a do meio aqui, ó Daqui até o nó Tem 35 centímetros A medida do estirante vai ficar mais ou menos assim, ó 15 centímetros, beleza, rapaziada? Daqui pra cá, ó Fechou? Aí vocês pegam aí Junta todas as linhas Dá um nozão aqui, ó Já era, mano Tá pronto Se vocês quiserem que ela rode bastante Vocês diminuem mais essa linha aqui, ó Deixa ela menor A estirante vai ficar mais pra cima Aí ela vai girar mais, beleza? Se vocês quiserem mais no meio E que ela não gire tanto Vocês colocam essa linha aqui maior, ó A minha eu deixei com 35 centímetros, mano Essa linha aqui, ó Fechou? Próximo vídeo aí eu vou tá soltando essa pipa aqui E mostrando pra vocês, beleza? Salve, rapaziada Firmão, pipão É nóis, mano Tamo junto Salve pra todo mundo que é inscrito aí no canal Fechou? Friada Como vocês viram aí, mano Nesse vídeo aqui eu ensinei a fazer Esse corte vazado Que é bem simples, mano Simples demais Quem acompanha meu canal desde o começo aí Pegou todas as dicas aí Dos vídeos que eu ensinei a fazer pipa vazado Faz esse papel aqui de olho fechado, mano Ensinei a como tá chapando essa pipa Simples pra caramba também E o cabresto, mano O cabresto não tem também muito segredo, beleza? Ficou um pouco dessa maneira, rapaziada, ó Bem show, mano Bem da hora Como eu disse no começo do vídeo Nunca vi nenhum vídeo me ensinando a fazer esse pipa Soltando Nunca vi nada relacionado a esse pipa no YouTube, mano Beleza, rapaziada? Então tá aí, mano Ficou bem legal Soltar, bem bacana Difícil de se ver, mano Traz coisa dessa maneira, ó Beleza? Pipa gato Por que pipa gato? Ficou de essas orelhas aqui, ó Ficou de essas orelhinhas aqui Beleza, rapaziada? Já que eu levei ele no ano passado Esse pipa aqui pro combate Esse cara riu, mano Parece uma camiseta no alto, pipa, mano Mas dá hora, hein, rapaziada? Show, mano Ele dá umas rodadas, tá ligado? Uma girada Vou ver na hora Bacana, meu Beleza, rapaziada? O cabresto Não tem segredo, ó Marro uma linha aqui Outra linha aqui E outra linha aqui Beleza? Vai ficar dessa forma, ó Outra parte do vídeo aí Eu passei a medida Do cabresto pra vocês, tá? Se vocês querem fazer igual Ou vocês vão colocar E vai acertando ele, tá ligado? Vai acertando o cabresto Beleza, rapaziada? Vai acertando Vai colocando mais pra cima Mais pra baixo Fechou? É isso aí, mano Rapaziada No próximo vídeo Eu vou estar fazendo Vídeo de mim Soltando essa pipa aqui Beleza? Pra vocês verem e acompanharem Esse pergunta Ah, Renatinho Que você não faz isso Tudo num vídeo só Mano Se eu fizesse Tudo num vídeo só Fazer a armação Fazer a folha Chapar a folha Um papel no pipa Na armação Cabresto Mano Meus vídeos Eu gosto de explicar Bem detalhado Pra que todo mundo Pegue bagulho Passe, tá ligado? Aprenda fácil Então, mano Já tem um vídeo aí De mais de meia hora Tá ligado? Então pra mim Editar um vídeo De quase meia hora No meu PC Notebook Que é lento pra cacete A internet é uma bosta Mano Tô lascado Então eu dividi O vídeo nessas partes Eu vou pôr ele numa playlist Como fazer pipa gato E vocês acompanham, beleza? Esses três vídeos Só de sequência aí Fechou, rapaziada? Quem gostou Já deixa a like aí Pra fortalecer o canal Quem não foi inscrito Se inscreva no canal Clicando no botão vermelho Aqui embaixo Clique no sininho Ative as notificações Compartilhe esse vídeo aqui Com os camaradas Pipeiras Nas redes sociais E É nóis, mano Tamo junto Fui E aí E aí